E aí pessoal, tudo bem? Hora de falar do novo serviço que tá chegando aí, né? Derivado da Disney, que tá chegando aí no finalzinho de agosto, que é o Star Plus. Muitas coisas, gente, eu sempre falo aqui, ó, quando o sistema estreia, quando o novo sistema estreia, ele não estreia com todas as coisas do mundo, eles vão ajustando o servidor, ajustando o mercado pra saber até onde, quantas pessoas compraram aquilo ali, pra saber até onde vale a pena investir. Então não chega tudo não. Mas aqui hoje é o dia de falar somente dos esportes que estarão no Star Plus, pelo menos aqueles que a gente imagina baseado nos Estados Unidos, quando chegar pra que eles costumam trocar, colocam uma coisinha, colocam outra, ou tiram também por uma questão de direitos, né, de contratos. Mas a gente vai falar aqui quais os serviços, né, pelo menos na estreia e no início dele, não precisa ser na estreia no dia, mas pelo menos no início, até o fim do ano, quais os campeonatos e tipos de esportes, você terá acesso aí no Star Plus. E por isso, inscreve aqui no canal, comenda também o que você acha do Star Plus. Ah, quando você inscrever também, ó, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você quiser fazer o seu canal no YouTube, eu já tenho, aqui, 10 mil inscritos aqui esses dias, né, e desde poucos meses com o canal, já tava ganhando meu dinheiro aí, monetizando o canal, vou deixar o link aqui embaixo do YouTube Sem Segredo, e também, se você quer gravar também, não precisa de câmera, equipamento, com o seu celular você já pode fazer tudo o que precisa, né, por isso que eu também vou deixar o link aqui do curso e gravação Sem Segredo também, pra você dar uma olhada lá, que vale muito a pena. O Star Plus tá chegando e a grande novidade dele, como eu disse, é esporte. Vamos ver aqui o tanto de coisa que esporte tem, porque ele traz a ISPN. E aí, junto com a ISPN, vem a ISPN completa, inclusive esses programas de bate-papo, que quem gosta de esporte já tá careca de saber, né, esporte center, linha de passe, bola da vez, a galera já conhece de cor e salteado quais são esses programas e seus apresentadores. Mas agora também é hora de falar do futebol, porque o futebol no Brasil, a galera, 80% da galera de esporte quer saber de futebol, né, olha os campeonatos que vão ter lá. Vai ter Libertadores, que hoje tem na Fox Sports, né, já tá na Fox Sports, tá na Fox, a Star Plus, a Fox, enfim, é toda a minha empresa. Tá, Libertadores. E ainda a UEFA Europa, que não é a Champions, é a UEFA Champions, tá, a UEFA Liga da Europa. Ainda tem UEFA Conference, que é um novo campeonato da UEFA também, de conferências da UEFA. E ainda tem mais campeonatos nacionais aí, ó, de campeonato nacional tem campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês e campeonato argentino. Desses aí, ó, sinceramente, o inglês, o italiano e o espanhol já vale, pra quem gosta de futebol não precisa de mais nada não, né. Claro, tirando a Champions League, né, de campeonato não precisa de mais, italiano e espanhol e inglês já tá bom demais. E claro, não é só futebol que vive mundo não, também tem o futebol americano, que no Brasil, cada vez mais, tem mais adeptos, então, tem transmissão da NFL, tem transmissão também da NBA, que desses aí é o que eu mais gosto, né, é legal de ver NBA, tá muito boa, voltou a ser muito boa de um Santos pra cá, né, ficou abaixo aí de uns 15, 10 anos aí, mas de uns 5 anos pra cá, 6 anos pra cá, a NBA tem tido um status cada vez maior, o campeonato tá excelente. Tem ainda a MLB, que é a liga de beisebol, que eu mesmo não acompanho, mas vai ter lá, e por fim, a NHL, a NHL, a liga de hóquei também. Outro esporte que vai ter muito aí, que muita gente gosta de acompanhar, que tem uma popularidade boa no Brasil, é o tênis. E além de campeonatos menores, também vão ter campeonatos do Grand Slam, como, por exemplo, o US Open e Australian Open também, vão estar disponíveis no Star Plus. E por fim, ainda tem campeonato mundial de surf e campeonato mundial de MotoGP, muita gente acompanha MotoGP, eu fico mais na Fórmula 1 mesmo, é mais tradicional aqui no Brasil. E ainda o MMA, através do Bellator. O Bellator, que é concorrente do UFC, mas eles poderiam trazer o UFC também pelo Star Plus. Acontece que o UFC no Brasil já é transmitido pelo Pay Per View, então, talvez eles não mexam com isso, deixa a galera estar comprando o Pay Per View, deixa eu comprar o UFC lá feliz com o Pay Per View. E a gente, aqui no Star Plus, a gente deixa o Bellator, que é o concorrente do UFC, então a gente fica na mesma aí, fica de boa, tem os dois serviços, cada um adquirido de uma forma diferente. Então, é muito esporte, está chegando no finalzinho de agosto, comenta aqui embaixo, eu vou trazer todas as informações do Star Plus. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.